Sarah é uma jovem catequista que além de acompanhar adolescentes, vive a expectativa da Jornada Mundial da Juventude em 2022 em Lisboa. É realmente seja um tempo de revolução na Igreja Portuguesa. Eu espero muito que esta jornada, principalmente a pré-jornada, já esta preparação do projeto CES que está acontecendo na catequese, eu espero muito que venha trazer uma revolução dentro da Igreja e dentro dos jovens para nos dar mais coragem, para dizer que somos católicos e que vivemos a fé e que estamos no mundo, mas que vivemos nesta fé e que dizemos sim a Deus. Eu acho que cada vez mais nós jovens temos mais influência sobre as pessoas da nossa idade e até mais novas e que isso é um dos maiores trunfos que realmente a Igreja pode e deve pegar. É pegar na juventude que está para conquistar a juventude que está fora. Nas Jornadas Nacionais de Catequistas 2019, cerca de 650 participantes de todas as dioceses do país, inclusive dos Açores, refletiram a caminhada pastoral da catequese em Portugal e o itinerário rumo à JMJ. No país, os adolescentes futuros peregrinos do Encontro Mundial com o Papa já estão sendo contemplados com o projeto CES. Aprender a dizer sim. E o que tem por base é que os jovens das Jornadas Mundiais da Juventude são os atuais adolescentes. Então, qual é o projeto que temos? Fazer um percurso por todas as Jornadas Mundiais que se realizaram até agora e pegar na mensagem dos Papas aprofundá-la e, através de projetos de inserção social e cultural nas paróquias e comunidades, pôr em prática tudo isso. Nós vamos ter aqui três anos de experiência de dois ritmos, podemos dizer, a nível nacional de catequésimos. Os que seguem os CES, outros que continuam com os catecismos atuais e outros que têm outras experiências de catequese. A ideia é que todo este trabalho de reflexão, de trabalho pastoral que vai sendo verificado no terreno, também nos ajuda a pensar o novo programa de catequese que há de surgir daqui a três anos, depois da Jornada do Papa na Cristo Vive, fala da necessidade de iniciar processos mais do que apresentar coisas feitas e iniciar processos. Eu penso que, no processo que iniciámos já de reflexão sobre educação com adolescentes, este projeto CES vem, no fundo, dar uma continuidade em termos daquilo que é uma iniciação, um processo de reflexão conjunto. Nós, neste momento, temos pessoas que se inscreveram, não significa que pratiquem e que, de alguma forma, levem por diante este projeto, cerca de 45 mil pessoas. E, portanto, é uma grande massa de gente a pensar e a trabalhar isso procura contribuir para aquilo que será depois do trabalho que iremos realizar depois das jornadas. A viagem até a JMJ tem diversas paradas. Nesses três anos até a Jornada Mundial, os catequizandos têm o seu diário de bordo. Os materiais do projeto CES abordam de forma prática a história, temas e mensagens de todas as jornadas mundiais até a última, no Panamá. Portugal já está vivendo, de fato, a Jornada Mundial da Juventude. De forma dinâmica e interativa, esses materiais do projeto CES, inclusive os digitais, pretendem alcançar os catequizandos de todas as dioceses e alcançar o seu objetivo, para que a JMJ não seja apenas mais um evento, mas atraia os jovens cada vez mais a Cristo e a comunidade cristã. Além de homenagens ao centenário de nascimento de Monsenhor Amil Cardomaral, organizador dos primeiros catecismos portugueses e primeiro diretor nacional de catequese, os catequistas se aprofundaram ainda em temas como cultura juvenil, a necessidade de uma catequese com e não para crianças e adolescentes e o encontro pessoal com Jesus. A evangelização não é apenas por palavras, ela é sobretudo através da própria vida. O evento em si é um evento evangelizador, naturalmente tem momentos mais especificamente evangelizadores, através da palavra, mas quando eles se unam, quando eles se cantam, quando eles se riem, quando eles estão uns com os outros, já estão a ver o Evangelho, porque a alegria é exatamente aquelas que recebem de Jesus Cristo.